Olá, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Vejam que absurdo. Léo Santana é proibido de cantar música, vai dar PT em alguns lugares, porque de política. Olha só onde nós chegamos. Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Pepe Moreno, onde ele desabafou entrevista sobre processos trabalhistas que ele sofreu na época de seu auge, onde se estende até os dias atuais. E esse assunto vem repercutindo. Mas antes de me adiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Aristeu Costa, que se chama Toque-se Piseiro. Música essa que ele lançou alguns dias atrás e vem viralizando, principalmente aqui no YouTube. Pra vocês terem noção, ele postou essa música no canal dele, que é pequeno e já consta aí com quase 10 mil visualizações no clipe oficial. Veja um trechinho. Pois é, rapaziada, essa é a nova música de trabalho do cantor Aristeu Costa, que é aqui de São Paulo. E essa música aqui dentro está tocando bastante. Vale muito a pena você ir lá e conferir, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Alô Aristeu, tamo junto, rapaz, e Deus abençoe. Pois é, rapaziada. E a notícia que eu falei pra vocês envolvendo o Pepe Moreno, o que acontece? Recentemente ele deu uma entrevista ao canal Record TV de Goiás, onde acabou ele falando algumas coisas ali que viralizou nas redes sociais. Ele falou que sofreu alguns processos trabalhistas na época que ele estava no auge, onde se estende até os dias atuais. Segundo as falas de Pepe Moreno, na época em que ele estava no auge do sucesso, chegavam muitas pessoas na banda pedindo oportunidade. E ele dava. E isso aí ocasionou que ele sofreu diversos, meio que diversos processos trabalhistas. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o desabafo do cantor. Logo no início da minha carreira eu ajudava. Ajudava em forma de pessoas virem pedir serviço também. Bota aí uma dançarina, bota aí um cara pra dirigir um ônibus, segurança, um outro pra trabalhar, ajudar a carregar alguma coisa. Eu botava tudo. Nessa bagunça aérea do dar oportunidade ali, oportunidade ali, eu fui tendo muitos problemas também com trabalhista. Até hoje eu estou sofrendo de negócio de trabalhista, problemas com pessoas, sabe? E a humanidade, ele só quer tirar. Ajudar é poucos que ajudam, sabe? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Pepe Moreno desabafando sobre essa situação. Vale a pena lembrar que muitas pessoas perguntam como é que está Pepe Moreno nos dias atuais. E nosso perfil, algumas semanas atrás, esse vídeo tem quase um mês, que eu trouxe aqui no canal, já está batendo mais de 100 mil visualizações falando onde é que está Pepe Moreno e como é que está a sua carreira nesse exato momento. Caso você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, na playlist, como é que estão os cantores, beleza? Pois é, rapaziada, mas que situação complicada essa de Pepe Moreno, né, velho? Na época, ali, segundo ele, dava oportunidade a diversas pessoas e meio que vem sofrendo aí com processos trabalhistas. Processos trabalhistas é algo muito sério. Mas, enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí dessas falas de Pepe Moreno? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Léo Santana. Nessas últimas horas, seu nome veio para ir nos assuntos mais pesquisados na internet. Isso porque ele foi proibido de cantar a música Vai Dar PT, um de seus maiores sucessos em alguns shows, devido à política. E até esse exato momento, o Léo Santana, ele nunca se posicionou politicamente. Porém, mesmo assim, alguns contratantes vêm pedindo pra ele vetar de cantar essa música em alguns shows. E, principalmente, ele usar o seu bordão faz o L. Essa política está pegando fogo. É isso que eu falo, rapaziada. Mas, enfim, eu vou ler um trecho aqui da matéria que saiu lá no site do Metrópolis com o Léo Dia pra vocês terem noção do que é que vem acontecendo. Ele fala assim... Música Vai Dar PT de Léo Santana é vetada de shows por política. Mesmo que não declare o seu posicionamento político, o cantor Léo Santana vem sendo relacionado ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Por causa da música Vai Dar PT, que tem como bordão faz o L. e voltou para as paradas musicais no período das eleições presidenciais. Pois é, rapaziada. Pra vocês que não sabem, essa música de Léo Santana já é uma música, digamos, de passagem antiga. Porém, agora, com o período eleitoral, ela voltou novamente a entrar no top 200 do Spotify Brasil. Ou seja, a música voltou a viralizar novamente aí por Léo Santana sempre falar Vai Dar PT, vai Dar, vai Dar PT, vai Dar. E todo mundo que acompanha o Léo Santana sabe que ele tem esse bordão faz o L, faz o L, faz o L. E aí, as pessoas, ou seja, os eleitores de Lula começaram a associar uma coisa com a outra. E aí, alguns contratantes que são do lado de Bolsonaro foi preciso, toda vez que o Léo Santana ia subir no palco falar pra ele parar de cantar essa música e usar o bordão faz o L bem menos. Continuando a falar assim... O marido de Lauren Prota contou que os contratantes de alguns de seus shows pedem pra ele evitar o sinal com o L relacionado ao apoio petista que disputa o segundo turno das eleições para presidente do Brasil com Jair Bolsonaro. Hoje, entre aspas, Léo Santana falou assim, rapaziada, presta atenção, hoje estou num show e fico pensando se faço ou não o L também. Será que vão pensar que? Mas sigo fazendo, não diminui a quantidade em shows e eventos em praça pública. Os contratantes pedem que eu evite. Tem como diminuir? Não pode cantar essa música, mas faço nada disso relacionado à política, disse o cantor Léo Santana. Ou seja, os contratantes pedem pra ele fazer o L bem menos, parar de cantar a música, mas ele, segundo o Léo Santana, continua fazendo. E que também os shows em praças públicas aí não parou de acontecer devido a essa situação. Muito complicado isso, né, rapaziada? Mas enfim, o que vocês acham disso mesmo? Vocês acham que era para o Tanto? Deixa aqui embaixo nos comentários, se fosse um comentário, ele é super importante. Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, ou... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto